Bom dia. Eu queria ler para vocês, começando o dia, uma reportagem da Fora de São Paulo de ontem, cujo título é A Delação do Fim do Mundo acumula derrotas no STF sob efeito Lula e trava ações. O Supremo Tribunal Federal tem bloqueado processos que usam dados entregues pela Odebrecht em acordo que impactou o meio político. Não é a oposição que está contando isso, não. É a Folha de São Paulo. Eu vou ler só o lead e o sub-lead para vocês terem uma noção e poderem procurar depois a notícia. O acordo de colaboração que chegou a ser apelidado de Delação do Fim do Mundo pelo seu impacto na política nacional, agora tem sido gradualmente considerado inválido pelo Supremo, travando uma série de processos na justiça. A partir de um precedente que beneficiou o agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ordens do tribunal têm declarado suspensas ações penais que tiveram como base dados do acordo de leniência da empreiteira Odebrecht. Quer dizer, a própria Odebrecht afirmou que pagou propina, tem lá a lista, tem a contabilidade da propina, teve muita gente que pegou dinheiro da Petrobras e devolveu, e isso está tudo passando assim por cima. Estamos consagrando aquele dito popular de que o Brasil é o país da impunidade. O Supremo começou a fazer isso por causa de Lula, aliás, por causa de Bolsonaro, por algum tipo de antipatia, e aí foi buscar uma solução e a gente está vendo isso. Fica aqui o registro da Folha de São Paulo. Bom, e o outro registro que eu quero fazer é nessa região do litoral norte de São Paulo, em que há mais de 40 mortos, que eu vejo isso nos últimos 60 anos, todos os anos, todo santo ano. Na mesma região, na mesma época, com as mesmas consequências. E repete no ano seguinte, ninguém aprende. Só quem fez alguma coisa foi o governador Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro, quando desabaram os morros do Rio de Janeiro. Se vocês andarem pelo Rio de Janeiro, vão ver muito, muito, muita obra de engenharia de concreto segurando o morro. E funcionou. Agora, em Angra, em Petrópolis, em Mangaratiba, em Teresópolis, em Ubatuba, em Caracatatuba, São Sebastião, Ilha Bela, tudo de novo. E morrendo gente. E milhares de desabrigados. E os políticos fazendo sempre grandes promessas. Só que se repete. Parece óbvio que, se for proibido erguer edificações em área de risco, de certa forma, resolve. As casas não são tragadas pela lama. Se for possível, segurar a lama, uma vez que não é possível segurar a chuva, de fazer desvios, fazer obras de engenharia, inclusive para proteger as rodovias, identificar todas as áreas de risco. Mas está aí o problema. O mesmo problema dos acidentes no Carnaval. A ponte Pense, o que caiu lá no Rio Mampituba, entre Torres e Passo de Torres, se divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma ponte com capacidade para 16 pessoas. Segundo os bombeiros, tinha mais de 50 pessoas. Era uma ponte de pedestre. Tiroteio lá em Magé, violência. A pessoa não vai para o Carnaval para se divertir, brincar, sei lá o quê, dançar, mas vai para brigar. Mas também não é de agora, não. Desde adolescente que eu vejo briga em Carnaval. E aí as pessoas estão cada vez mais se distanciando. Do que era uma festa muito popular brasileira, a maior parte das pessoas está ficando em casa. Eu até gostaria de ver alguma pesquisa de opinião para saber da população brasileira e qual o percentual que vai para Carnaval. De Brasília, Alexandre Garcia.